E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só a notícia que a gente vem trazer aqui de última hora Onde cantor morre por causa de doença e fãs lamentam a perda, descansa em paz O cenário artístico ficou mais uma vez de luto nos últimos dias por consequência da morte de um talentoso artista muito querido Ele faleceu aos 84 anos de idade, depois de passar alguns anos sofrendo um sério problema de saúde E até o momento seus familiares preferiram não se pronunciar publicamente sobre o falecimento que provocou profunda tristeza nos fãs O artista em questão é o cantor Dave Spencer, que era famoso no cenário musical pelo nome de Rick Valenci Ele, que morava no Reino Unido, estava em uma dura batalha de enfrentamento da demência e não conseguiu resistir, indo a óbito na última sexta-feira Através das médias sociais, uma grande quantidade de internautas que se mostraram admiradores de Rick e de seu trabalho Manifestaram seus sentimentos de luto e triste por causa do falecimento do artista Triste ouvir essa notícia, comentou um, descansa em paz, acrescentou um outro, condolências à família, escreveu um terceiro O artista nasceu em 10 de abril em uma pequena vila na comunidade no vale de Xihau No sudeste do país de Gales, antes de se tornar artista, ele passou alguns anos de sua vida trabalhando para a Força Aérea Rick começou a vida no cenário musical aos 50 anos de idade, mas só viu sua carreira decolar nos anos 60 Depois que lançou a canção Theo Lara, I Love Her, Diga a Laura que eu a amo, em português Após o lançamento de sucesso, o artista ficou no topo das paradas musicais no Reino Unido por um bom tempo Olha aí galerinha, mais uma informação de última hora, não se esqueça de deixar o seu like, ativar as notificações Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, e não se esqueça de acompanhar nossa descrição Temos bastante canais parceiros, se inscrevam agora mesmo Um grande beijo e um forte abraço, tchau tchau pessoal Tchau